Mulherada, dá uma olhada nesta nova técnica, bioestimulador de colágeno exclusivo para os glúteos. É um lançamento, harmonização dos glúteos. Nesta paciente, por exemplo, é nítido, a gente verifica aqui essa depressão na lateral do glúteo. Então, nós vamos volumizar com os bioestimuladores de colágeno para trazermos um bumbum mais harmonioso. Dos dois lados, nós iremos trabalhar para deixar esse bumbum impecável. Também trabalharemos as celulites. Nós trabalhamos com a técnica de bioestimulador de colágeno exclusiva para os glúteos. Nesse primeiro passo, nós estaremos aplicando a anestesia local. E após isso, nós vamos aplicar, então, o bioestimulador de colágeno em leque para potencializar o resultado e volumizar essa região depressiva da paciente, harmonizando, assim, o seu bumbum. Logo, a aplicação, a gente já verifica uma certa volumização aqui nessa lateral. Porém, o resultado final, ele leva de 30, 60 e 90 dias. Após 30 dias, a paciente vai vir fazer a segunda sessão do procedimento. Acompanhem! 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 Tchau.